Oi gente, olha aqui pra falar de She-Hook, sétimo episódio, ainda nesse formato aqui. Eu sei, eu sei, mas eu tô com uma preguiça, meu irmão, tu não tem noção. Eu não vou nem mostrar, eu mostrei da outra vez, eu não vou nem mostrar o que tá acontecendo aqui nesse quarto. Tá uma bagunça inacreditável, então por isso eu ainda tô fazendo nesse formato. Eu não vou abandonar esse formato, tá? Vou voltar a fazer vídeos normais, assim, com câmera, iluminação bonitinha e tal. Mas eu não vou abandonar esse formato, porque isso aqui me ajuda bastante em tempo, né? Eu posso fazer um conteúdo rápido e botar coisas no canal. Mas hoje eu vou falar de She-Hook, capítulo 7, episódio 7, melhor dizendo. E mais uma vez, né, cara, She-Hook provando que você é aquela série gostosa mesmo quando você tá colocando episódios filler. E é um episódio filler, vamos combinar. Tem sim um final, sem spoilers aqui, tá? Alguma coisa que pode empurrar a série pra frente, né? Enfim, mas eu não vou dar nenhum spoiler. Mas eu gostaria de falar desse episódio adorável, muito bonitinho, que começa de uma maneira bem legal, que é a Jennifer se relacionando com o Josh, do início do relacionamento deles dois, que é bem legal, é bem divertido, bem bonitinho até. E depois nós temos a Jennifer preocupada porque o Josh já não fala com ela há algum tempo, desde a sua última mensagem com ele. E ela acaba, não por vontade própria, indo pro retiro do Emil Blonsky, o Abominável. Pois é. E lá, cara, as coisas são muito divertidas. Porque lá tem outros super-humanos, né? Tem o Homem-Touro, o Homem-Bowman. Tem o El Aguila. Tem um cara que é vampiro. Tem um cara que se acha de vampiro, né? Tem um outro sujeito lá que é um porco-espinho. Enfim, é um negócio tão ridículo. Mas chega a ser tão divertido, tão bacana. Mais uma vez, pelo carisma maravilhoso da Jennifer Waters. Oh, meu Deus, esqueci o nome da atriz. Agora, sem corte, vai ser uma merda, hein? Como é que eu vou cortar e botar o nome da atriz agora? Tatiana Maslany, isso mesmo. E, claro, obviamente, o Tim Roth. Sensacional, cara. É divertidíssimo essa abordagem nova do personagem. Completamente diferente daquele que a gente conhece dos quadrinhos e tal. E toda aquela dinâmica, cara. Além de ser bastante uplifting, que é aquela coisa que te coloca pra cima, né? Que massageia o seu coraçãozinho. De ser bacana. É engraçado pra cacete. É muito bom. Sensacional, mais uma vez, Chihook, cara. De novo. Essa série que não me prometeu nada e tá me entregando muito. Eu tô demais, 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 gostando demais dessa série. E espero que só melhore daqui pra frente. Faltam dois episódios e ainda não apareceu o Demolidor. A Disney safadinha botou no IMDB lá. O Charlie Cox aparecendo em nove episódios. Lá no início da temporada. Conforme ele foi não aparecendo nos episódios. Eles foram tirando. Se você for no IMDB, tu vai ver que ele aparece em dois episódios. Acho que exatamente são os dois que faltam pra concluir essa primeira temporada. Enfim. Ai, olha só que legal. Tem rumores aí de que o World War Hulk, né? Que é o Guerra Mundial Hulk com a Tatiana Maslany e com o Mark Huffalo. Pode rolar. Então, assim, é uma das AKQs mais maneiras do Hulk. Tem uma sequência do Planeta Hulk. Que é maravilhoso, né? Do Greg Peck. Gregory Peck. Sensacional. E espero muito que isso role mesmo o World War Hulk. Que é uma saga nos quadrinhos muito bacana. Então, assim, tô gostando demais, cara. Eu acho que essa vibe Deadpooliana de She-Hulk. Não Deadpool naquele sentido de violência e tal. Mas essa coisa de olhar pro universo Marvel e ridicularizar. Sabe? Isso tem bastante em She-Hulk. Em todos os episódios. Aí tu vê aquele bando de super-humano assim que, honestamente, é ridículo. Mas é super divertido. É super bacana como o She-Hulk faz ridicularizando a Marvel assim de maneira respeitosa. Mas que pra gente funciona, cara. Como um espectador é super divertido mesmo. Eu já falei essa palavra diversas vezes aqui nesse canal. Diversas vezes falando sobre She-Hulk. Mas é verdade. É divertido. She-Hulk é muito legal. Se você não viu, você não sabe o que tá perdendo. É muito bacana. A melhor série da Marvel esse ano. Talvez a melhor produção da Marvel já lançada esse ano até agora. Lembrando que ainda temos o Wakanda Forever. Enfim. Eu gostei demais. Tô gostando demais de She-Hulk. Então, sétimo episódio. Faltam dois pra concluir essa temporada. Espero que sejam melhores ainda que esse sétimo episódio que foi muito bom realmente. É isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações e deixe seu like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.